Oferecimento LG, fazendo parte do seu dia, todos os dias. Qualcomm, inventando a tecnologia que o mundo ama. Em uma operação conjunta que envolveu quatro órgãos americanos, o FBI prendeu nessa semana 74 pessoas envolvidas em esquemas de roubo de e-mails. O golpe resultou em uma fraude milionária afetando centenas de pessoas, especialmente funcionários de pequenas e grandes empresas. Com e-mails falsos, os criminosos tinham acesso a contas privilegiadas das organizações. A partir daí, eles desviavam o dinheiro dessas empresas para membros da quadrilha. A chamada Operação Wire Wire foi conduzida no decorrer de seis meses e as prisões foram feitas nas últimas duas semanas. Quase 2 milhões e 400 mil dólares foram confiscados e cerca de 14 milhões de dólares desviados em transferências fraudulentas foram recuperados.